Como é bom ver os vídeos em tempo livre pra mim. Pode entrar. Amor, tenho uma coisa séria para falar com você. Pode falar. Muita gente do seu canal está perguntando sobre se vai ter a continuação do Angry Bird Space da Zoeira, novo episódio do Angry Bird Seróis Unidos, novo vídeo do Pergunte ao Rei Relâmpago, curiosidade de alguns Fivinite at Fred, e assim vai. O que você tem a dizer sobre isso? É, eu estava ocupado como sempre, nem todo mundo tem tempo livre suficiente para trabalhar. Isso é fato, só que você fica jogando e assistindo os vídeos, ao invés de você trabalhar no YouTube e também fazer mais conteúdos. Não é mesmo amor? Sim, eu sei, mas por favor, me deixa eu pensar por 10 minutos sozinho no mato. Tá bom, tá bom, vai pensar então. Obrigado. Uma hora depois... Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? O que foi amor? É uma longa história, vou te contar no mesmo jeito. Agora eu entendi tudo. Ainda bem. Cadê o novo episódio do Angry Bird Seróis Unidos? AAAAAAAA!